E o Estado me devolveu ele assim, isso aqui não é uma afronta para o senhor não, tá bom? É para o senhor entender que foi o que o Estado me deu. Na frente do cortejo, o meu beijo, muito forte como o aço, meu abraço, são poços de petróleo, a luz negra. Dos seus olhos, lágrimas negras caem, saem, doem. Todas as vítimas de mães que estão aqui, os filhos tinham sonhos. E por esse motivo, por essa nossa dor, por essa nossa fragilidade, por tudo que está acontecendo, nós como mães não podemos aceitar que mais mães na periferia morram. Por entre flores e estrelas, você usa uma delas como brinco, pendurada na orelha. Os policiais, eles já matam porque eles têm a certeza da impunidade, de que podem entrar numa favela, numa periferia e tirar a vida das pessoas que são ditas matáveis. Quando cada um aqui respirar, nós vamos gritar que nós não aceitamos isso, que todas as vidas importam e as vidas nas favelas importam. Belezas são coisas acesas por dentro, Tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento.